Polícia apreende menor suspeito de assaltar uma joalheria. Um receptador também foi preso. Daqui a pouco, todas as informações deste caso. Ó, dois homens que estavam em um carro roubado acabaram mortos durante a fuga. Os dois criminosos tinham mais de 15 passagens pela polícia. Douglas Fernandes volta aqui mais uma vez. Mais de 15 passagens pela polícia deu muito trabalho para o Estado, para a família, para todo mundo. Inclusive, né, o Jaqueline, um deles estava usando uma tornozeleira eletrônica. E como você disse, os dois juntos têm mais de 15 passagens contra eles. Só que agora a coisa deu ruim, viu, porque eles fizeram um assalto contra duas adolescentes ali no setor leste universitário. As duas estavam paradas na porta de casa quando foram abordadas por esses dois bandidos que estavam fortemente armados. Eles pegaram o carro e foram em direção a Senador Canedo, ali na Vila Galvão. Só que o monitoramento do pessoal da Rotam, eles fecharam o cerco à procura deste veículo. E conseguiram localizá-lo bem ali na entrada de Senador Canedo, quando foi avistado. Foi dado ali a voz de parada, eles não obedeceram e revidaram. Inclusive, eles atiraram contra os policiais que revidaram a agressão e acabaram sendo baleados. Ao meu lado está a equipe aqui do Tenente Rocha, que vai conversar com a gente a respeito desta ocorrência. Porque são pessoas altamente perigosas, só que desta vez, diante de tantas passagens, não deu tão certo como das outras vezes. Boa noite. Opa, boa noite. Como você falou, eles estão mandando mais de 15 passagens. Passagens essas por furto, roubo, receptação e tráfico de droga. Ou seja, são criminosos quanto mais nessa prática de crime e de roubo de veículos. Tenente, o policial nessa hora precisa ter sangue frio, porque numa perseguição existem pessoas inocentes que estão ao lado. Então vocês tiveram que ter paciência para revidar no melhor local para que pessoas que eram inocentes não participassem ali de toda essa confusão. Positivo. O intuito sempre da polícia militar é realizar a prisão dos criminosos. Escolhemos o melhor local para realizar a abordagem. Tentamos realizar a abordagem através dos sinais sonoros e luminosos da viatura. Infelizmente, os criminosos optaram pelo confronto armado. E esses rapazes muito perigosos já agiam na região? Vocês têm informações sobre isso? Positivo. Eles já eram contumazes ali na região do Novo Mundo, setor leste universitário? Isso, eles já tinham várias passagens, inclusive algumas delas nessa mesma região. A gente observou também o agradecimento dessas duas vítimas aos policiais da Rotam. Elas estavam bastante abaladas, né? Positivo. Era o único bem que elas tinham, o veículo não tinha seguro e dentro do carro tinha outros pertences das vítimas também, que foi tudo recuperado. Inclusive, vamos ouvir o que as vítimas têm a dizer a respeito de tudo o que aconteceu. A gente observa aí que as vítimas estavam bastante abaladas, né? E nesse sentido, a Rotam agiu rápido. Como é que é feito esse... Quando a pessoa chama o 190, a Rotam age de que maneira? Porque vocês fecharam o cerco por muito rápido, né? Porque vocês estão também aqui numa base estratégica de Goiânia. Positivo. Nós conhecemos perfeitamente a capital. Quando acontece o crime, a gente já mapeia uma possível rota de fuga desses criminosos. Conseguimos acertar dessa vez. Estava indo para o senador Caneda ali, onde houve confronto. E o armamento também foi apreendido? Positivo. Foram duas pistolas utilizadas para realizar o roubo e atentar contra a vida dos policiais de Rotam. As vítimas, como eu disse, estavam bastante abaladas. Elas fizeram o correto de não reagir naquele momento a essa ação e chamar de imediato a polícia? Positivo. Eram dois criminosos armados, ambos com pistola, altamente perigoso. Então, o correto é não reagir e acionar o 190. Tenente, muito obrigado pela participação e também aos policiais nesse dia, né? Nesse feriado para muitas pessoas. Mas o pessoal da Rotam não para, o pessoal da Rotam nas ruas, dando mais segurança para a população. Jaqueline. Ô Douglas, qual que era o nível de periculosidade? A gente imagina que é altíssima, né? Porque com 15 passagens pela polícia, a gente logo pensa. Exatamente. Elas eram bastante perigosas. A Jaqueline está reforçando essa tese, né? Porque são mais de 15 passagens que eles tinham, não só por roubo, mas também por outros crimes, né? Roubo e receptação de veículos roubados. Que possivelmente também eles roubaram esses veículos que foram presos por receptação. Então, várias passagens altamente perigosas aí, os indivíduos. E um crime fomentando outro crime, né? Positivo. Tenente, obrigado novamente pela participação. Está aí, viu? O certo não reagir. Chame o pessoal da Polícia Militar 190, porque é uma resposta de imediato. Com certeza eles vão dar. Parabéns aí à Rotam, mais uma vez, né? Por esse trabalho que a Rotam faz e todo mundo fica feliz, todo mundo agradece, porque a Rotam não tem conversa, não. É bandido, é bandido. É inocente, é inocente, né? Parabéns, mais uma vez aí, por essa ocorrência. Terminando aí com sucesso. Nenhum inocente atingido, né? Porque perseguição... Aqui eles não gostam que falam perseguição, né? Nos Estados Unidos é febre. Tem até reality show falando de perseguição, porque o povo ama. Aqui não, aqui é acompanhamento, né? Aquele acompanhamento perigoso que podem matar e podem morrer. Mas dessa vez deu certo, graças a Deus. Outras vezes também a gente sempre torce que dê o melhor possível e dê certo, porque o inocente é inocente. Eu falo que criminoso, só tem um tipo de criminoso que presta. Aquele que converte, né? Que desiste do mau caminho, aí sim a gente apoia. Caso contrário é o seguinte, pediu pra morrer, morreu.